É, o que eu fico pensando é, tipo, por exemplo, você acha que o CS de antigamente versus hoje, assim, e a galera do FPS no geral, era fazer um paralelo com o futebol, né? Então você tinha, tipo, mano, pô, 90, 80, tal, era a galera, tipo, pô, o Romário ia lá, fumava dois maços e no dia seguinte jogava. Ou aquela famosa história do, se eu fizer três gols, posso voltar pro carnaval, tá ligado? Tipo, então, a galera que era jovem e jogava com esses caras era, tipo, ô, meu irmão, você é novinho, velho, você fica quieto e você ouve os mais velhos, porque eu conheço os atalhos do campo, tá ligado? Tipo, a galera era assim no começo do cenário, ou era, tipo, era essa boleiragem, assim, ou o cara, tipo, não, ele falava, não de um lugar onde, tipo, eu sou muito mais foda que você. Não, era porque não era player profissional, né, cara, eu costumo dizer, era jogador, ninguém era player profissional naquela ocasião. Eu entendo, só que, tipo, ainda assim, naquela época, tipo, tinha uma certa, caralho, o cara é o Cogu, já tinha, ou os caras muito famosos, assim. Ah, sim, com certeza, com certeza, cara, e assim, era até... Pressão sua mesmo, tipo, eu tô jogando com o cara, tá ligado? É, é porque assim, o que acontece, mano, só pra vocês entenderem também, os caras que tinham contato com o maior nível de jogo do mundo eram os caras que viajavam. Sim. Você não tinha nenhum mecanismo de assistir jogo gringo, de análise de jogo gringo, era mais por experiência pessoal. Então, esses caras, quando entrava um jogador muito novo, eles, de fato, tinham o maior poder ali pra falar o que tem que ser feito ou não, porque eles passaram por isso. Hoje em dia é diferente porque eu, por exemplo, um jogador hoje de 19 anos de Valorant ou de CS, que não tá no circuito profissional de alto nível, não tá jogando fora, mas esse cara, ele consegue assistir, ele tem acesso ao mesmo conteúdo que o cara que tá jogando profissional lá fora tem, tá ligado? Ele consegue ver uma voz do Simple, ele consegue ver o Simple fazendo live. Então, tipo, ele pode sugerir coisas mais pro time que ele entrou, mesmo sendo novato, que fazem muito sentido porque ele tá acompanhando o cenário acontecer. Então, o conteúdo, ele se espalhou. Então, quem detinha esse conteúdo antigamente? Tanto que, cara, pra você evoluir na época que eu jogava, isso, eu não falo CSGO porque o CSGO foi a segunda parte, mas no CS1.6. Você era obrigado a treinar contra a MIBR G3X, tá ligado? Na minha ocasião, G3X, porque a MIBR era do Rio. Então, você tinha que treinar com os caras, tá ligado? Assim, era o melhor treino da sua vida, porque eram jogadores que passaram por situações de campeonato internacional, que jogavam um CS visando lá fora. Te puniam. É, exatamente. Então, você tinha que treinar com esses caras. Hoje em dia, o seu conhecimento, você não só adquire só perdendo. Perder faz parte do processo, mas você consegue melhorar o seu time sem precisar tomar na cara o tempo inteiro. Você tem outras opções pra isso. Então, acho que, hoje em dia, é mais fácil você, mesmo sendo um novato, poder dar as calls e poder sugerir coisas novas dentro de um time, entendeu? Por conta do conhecimento que tá acessível pra muita gente. A stake tá com um bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom MAIS200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na stake. Tchau, 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 tchau.